Olá meus amigos, aqui é o professor Zanak está falando, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso projeto Viajando com Seu Psicólogo. Uma oportunidade de correlacionar cultura, história, antropologia, filosofia com psicologia, autodesenvolvimento, comportamento humano. Uma oportunidade de entender a natureza humana através da análise comparativa, através das metáforas e analogias com as experiências em culturas completamente diferentes da nossa. Dessa vez eu vou falar sobre a minha experiência no Butão, país do Himalaia, cercado por vizinhos grandiosos, China, Índia, e que tem muito a nos ensinar sobre um tema tão caro à nossa sociedade contemporânea, tão escasso no nosso mundo pós-moderno, a felicidade. Legenda Adriana Zanotto O Butão é um reino muito pequeno, apenas 2,2 milhões de habitantes. Seu aeroporto é o mais alto do mundo, fica com mais de 3 mil metros de altitude e fica num platô cercado por montanhas enormes do Himalaia. A minha experiência quando eu voei pra lá indo do Nepal foi incrível, porque parece que o avião vai se chocar com as montanhas, é algo de arrepiar. O Butão é conhecido por sua hospitalidade e por ser um país que modificou o critério para análise do desenvolvimento. No lugar de falar sobre PIB, produto interno bruto, o Butão instituiu o Índice de Felicidade Interna Bruta. Segundo a Constituição do Butão, é obrigação do Estado permitir o bem-estar, contribuir para a felicidade, trabalhar em prol da harmonia dos cidadãos consigo mesmo e com o universo, com o entorno. Isso é um princípio budista que é colocado em prática de maneira institucionalizada. O Butão era uma monarquia absolutista. Posteriormente, o rei que estava no poder nesse período reconheceu que o absolutismo não permitiria o desenvolvimento sustentável do país. Então, promoveu a democratização. E o princípio básico que norteou essa democratização, além do pluripartidarismo, é o foco no bem-estar dos cidadãos, com a preocupação com a sustentabilidade. Então, por exemplo, toda produção agrícola é orgânica. É proibido fumar. Não existe tabaco ou cigarro no país. É proibido matar animais no país. A maioria da população é vegetariana. Então, qualquer tipo de carne a ser consumida no país tem que vir de fora. A preocupação com o país é evitar um turismo predatório. Então, o turismo é controlado. Você só pode entrar no país através de uma excursão programada por agências regulamentadas pelo governo e está incluindo transporte, todo o deslocamento interno, refeição e hotéis, todos sempre do mesmo padrão. Todas as construções têm que seguir determinados modelos. Não existem edifícios altos, no máximo três ou quatro andares. Existe uma preocupação com o bem-estar geral da população. O ponto turístico mais importante, mais emblemático do Butão é o Nino do Tigre. É um templo budista que foi construído em 1680, no topo de uma montanha que fica a 3.120 metros de altura, acima do Nino do Mar. Para a gente chegar lá é muito difícil, o ar é escasso, tem que caminhar, demora duas horas e meia, ou pode ir de lula para descer sempre a pé, uma hora a menos, porque para descer é mais fácil. E quando a gente vai subindo a montanha e se depara com aquela vista incrível, o tempo incrustado na rocha, no paredão de pedra da montanha lá no alto, é uma experiência mística, é uma experiência emocional, é uma experiência simbólica incrível, porque tudo é possível, nada é inatingível. Conseguir caminhar, fazer a trilha para chegar, a gente pensa que não vai conseguir, porque cansa, a altitude impacta, mas se a gente tiver disciplina, perseverança, a gente consegue chegar. E para a gente imaginar como construíram e dão manutenção a esse templo, é mais uma prova de que tudo é possível nas nossas vidas. Mas, para que tudo seja possível e que possamos alcançar nossas metas, precisamos de disciplina, planejamento, organização, integração e, mais do que tudo, motivação. Estar no Butão é perceber que a população é muito hospitaleira, realmente essa energia que circula na sociedade butanesa é muito contagiante. Meu guia era muito simpático, as lojas, todos os guias nos centros turísticos que explanavam sobre aquilo que eu visitava tinham um olhar cativante e expressavam um prazer em ter aquele turista presente, prestigiando a sua cultura. Para vermos como a felicidade é central, essencial, nas políticas públicas do Butão, existe até um censo. E no último censo, a pergunta é, você é feliz? 35% disseram muito felizes, 47% somos felizes e apenas 8% disseram que eram pouco felizes. A felicidade é a meta da sociedade e do governo do Butão. Mas o que é felicidade, afinal? O que a psicologia fala sobre isso? Cuidado, porque felicidade não é sucesso. Na nossa sociedade ocidental, contemporânea, urbana, pós-moderna, nós associamos felicidade com ter coisas, felicidade com alcançar aquelas metas que nós colocamos de maneira competitiva. Ser feliz é trabalhar onde, mora onde, qual é o seu carro. Mas felicidade não é você ter as coisas. Felicidade é você gozar, degustar, curtir, aproveitar, dar um valor subjetivo, um significado àquilo que você tem. Sucesso é ter o que você quer, alcançar as suas metas. Felicidade é gostar do que você tem. Cuidado, meus queridos, porque na nossa sociedade de consumo individualista e materialista, ficamos muito mais obcecados pelo sucesso. Mas sucesso não traz felicidade. Felicidade é degustar e aproveitar quem nós somos, aquilo que nós conseguimos construir numa vida com propósito e com sentido. Felicidade é a gente qualitativamente ter valor agregado na nossa existência. Muita gente é muito bem-sucedido, mas não é feliz. Por isso que tantos milionários, tantos jogadores de futebol, tantos artistas da Globo se drogam, se suicidam e não conseguem ter uma vida que seja saudável, próspera e com significado. Felicidade está estreitamente vinculada a uma vida com propósito e com sentido. Nas suas escolhas, você faz aquilo que você gosta? Nas suas escolhas, você reconhece que o seu talento, suas potencialidades desabrocham, se desenvolvem e se aprimoram cada vez mais? Nas suas escolhas, você consegue sobreviver, ser remunerado, ter uma vida estabilizada em função dessa sua trajetória, sem depender de ninguém? E tudo aquilo que você faz, aquilo que você experimenta na sua vida, tudo aquilo que você constrói, contribui para um mundo melhor? Meus queridos, se a sua vida tem sentido, tem propósito, tenha certeza, você é feliz. Que nós possamos aprender com a nação que reconhece a legitimidade de investir na felicidade. Que as nossas famílias, que as nossas organizações, que a nossa sociedade, que as nossas escolhas individuais sejam focadas naquilo que nos faz feliz. Não há visão romântica e ingênua, não é fácil viabilizar essa felicidade, mas as nossas escolhas vão determinar onde nós vamos chegar. Precisamos de mais felicidade interna bruta, tanto da alma, quanto das relações que nós estabelecemos nas organizações, nas famílias e na sociedade. E menos produto interno bruto, aquilo que é palpável, aquilo que está no mundo da economia concreta. Menos sucesso, per si, e muito mais felicidade subjetiva. Porque quando estamos felizes, tenha certeza, a realidade material virá de maneira natural. Boa jornada em busca da felicidade!